Hoje, rapaziada, eu vou ajudar meu amigo Renato Guarçaia a fazer uma das melhores trollagens que ele inventou no YouTube, meu parceiro. Mano, é o seguinte, hoje ele vai fazer aquele vídeo atirando nos meus amigos sem eles saberem. Só que... Nossa, mano, obrigado. Hoje você me chamou, porque eu não queria levar a tira, mano. Cadê os moleques? Eu tô lá embaixo? Não, é o seguinte, você vai... vai ser uma armadilha em dúvida. Você me ajuda, você vai fazer... você vai fazer uma armadilha. Você vai mentir num vídeo, eu preciso de todo mundo que seja de óculos. E pela aqui, ó, em cima do andar, eu vou... Lá onde vai estar vocês, eu vou atirar do telhado toda a galera, mano. Mas você não vai atirar em mim, né? Não, mano, eu acho que é parceiro, né? Você é parceiro? Ah, mas quantas vezes ele já faz isso? Lembrando que essa arma aqui, mano, é de céu 2. Misericórdia! Tá carregado de boné, mano. Mano do céu, essa arma... Mano do Bruno, a cara do Bruno. Você me provou, a cara tem, mano. Mano, vocês não estão entendendo. Pra quem nunca viu esse vídeo do Renato, a história coloca uma tequizinha dele atirando na rapaziada inteira. Ai, eu não... Ai, pegou, pegou. Ele saiu, velho. Vixe, eu vi, eu vi, eu vi. Ai, acertou, acertou, acertou. Ah, não deu, não deu. Duas chances, duas chances. Olha lá, ele tá procurando. Isso porque parou ainda a bolinha um pouco, hein? Descobriu. Descobriu. Ele pegou o novo. Acertou. Ai, eu vi. Eu vi. Pegou, pegou. Ai, essa aqui deu ruim, mano. Vai, vai, vai. Ai, desgrama. Vixe, 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 vixe. Vixe, vixe, vixe. Vixe, vixe, vixe. Só baixo, só baixo. Ai, seu irmão viu. Sério? Sério. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Renata lá. Nossa. Metralha, metralha. Ah, seus otários. Ah, é? Ah, então toma. Mano, vocês viram? Ele basicamente vai se esconder aqui em casa, tá ligado? E vai atirar os moleque lá embaixo. E eu sou o ajudante. Eu vou deixar todo mundo de óculos, porque se a bolinha pegar no olho, mano, já é. Então, Renata, eu vou inventar algum desafio pra deixar todo mundo reunido. Na hora que todo mundo tiver reunido. Você metralha? O que foi? Pode deixar. É isso? É isso, pai. Vamos ver se vai dar bom. Vai lá. E, mano, você só vai ouvir barulho de cima. É eu. E eu finjo que não sei de nada. É isso. Fechou, pai. É isso, rapaziada. Renata já vai. Mano, a gente tá no lugar mais alto da casa, tá ligado? E olha onde os moleque tá, mano. Tá todo mundo na piscina. Olha aqui, rapaziada. Mano, os moleque tá tudo aqui, ó. Aí, rapaziada. Os caras fumando narguilha ali. O Thiago tá ali. O Gui chegou agora. Mano, eu vou fazer um desafio pra todo mundo se reunir, tá ligado? Então, bora lá. Cadê o Renato? Renato! É isso, pai. Vou descer. Mano, o Renato. Deixa eu ver se alguém aqui. Ninguém. Tá, mano. Então, vamos começar o vídeo. Lembrando, rapaziada, que a gente tá na nossa casa de férias dos Hunts, mano. Isso aqui tá tendo uma trollagem atrás da outra. E, mano, eu tô participando junto do vídeo do Renato, meu parceiro. Eu não vou levar tiro, mano. Toma, toma. Quem vai levar? Toma, toma. Tiro eles. Vambora. Mano, como nós, basicamente, eu tenho que deixar todo mundo de óculos e inventar um desafio que todo mundo participe. Então, mano, vamos fazer isso. De boa, de boa? É da hora. Olha. Hã? Vou gravar um vídeo. Mas eu já te explico. Rapaziada, seguinte. Quem quer participar de um vídeo? Ele é hindu, tá? Ele é tipo você e... É. O que vai ser? É tipo a pessoa que você mais confia. É, eu sou confiante mesmo. Fã de naguileiro, hein? É o seguinte, gente. Como que vai funcionar o desafio, tá? Mano, o desafio vai acontecer da seguinte forma, rapaziada. Você vai pegar a pessoa que você mais confia. Tipo, pode ser você e eu, Thiago. Você não confia no teco, né? É de tiro. Eu vou pegar essa arminha de água aqui, ó. Vai ter que colocar um copo na cabeça e a pessoa vai ter que atirar. Sabe aquele desafio da maçã na cabeça? Mano, a pessoa vai estar tipo assim, ó. Presta atenção, rapaziada. Vocês vão estar aqui. Vai colocar uma latinha na cabeça. Aí vocês vão pegar a arma e vai ter que derrubar a latinha. Mas sem o cara se mexer. Então, mano, é completamente de extrema confiança, ó. Vai, Dani, acerta. Vai, Dani. Tá vendo? Boa, acertou. Toma. Tá vendo? Sem confiança vai acontecer isso, Dani. Foi sem querer. Quem quer participar, então? Eu, bora. Vambora? 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 Então, mano, vamos começar o desafio. Fala pra cá. Fala pra cá. E a distância? Mais ou menos o quê? Mano, eu acho que a distância é de um metro, pode ser, né? Porque é água. Fechou. A pessoa vai ter que acertar a latinha pra não molhar o próximo, tá ligado? Eu acho que basicamente é isso. Fechou. Então, todo mundo preparado. Quem quer ser o primeiro, tu? Eu, eu, eu. Você quer atirar no Gabs? Eu quero atirar no Gabs. Eu posso dar uma pré-mirinha? Posso só dar uma testadinha? Não. Olha, olha. Cadê a gatinha? Tô com seco. Fica com a latinha na cabeça. Preparado? Quantos passos? Ô, Neves. Preparado? Mano, acho que aí tá bom. Gabs, vem mais um pouquinho pra cá. Tô tudo aqui. Mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá. Ah, eu vou derrubar. Vai pra cá. Mano, vocês estão preparados? Não. Que medo, mano. Boa, rapaz. Boa. Boa, rapaz. É isso. Agora inverte. Agora inverte, inverte. Agora vamos ver se ele é bom de pontaria. Vamos ver se é bom. Pega. Que isso. Vai, gato. Manda. Agora você vai tomar, hein. Caralho, mano. Vocês são bons. É, que medo era. É, que medo era. É, que medo era. Ai, que medo era. Não sei, tá louco, mano. Não sei. Tá louco, mano. Vai, eu vou pegar a latinha. Vai, Dani. Vai, Dani. Vai, Dani. Eu quero ver. Vou ver se o Renan vai ser bom de mira ou não. Renato. Vai, Renato. Ai, peraí. Mano, passou um bocetinho. Você viu o bagun? Tá vazando essa arma aqui. Calma aí. Vai, amor. Calma aí. Troca aí. Três. Vai, cara. Pa, cara. Se não ele atirar de aqui é bom demais. Olha! Uua!! Certo! Aaaaah!! Certo a cara dela! Certo a cara. Nossa senhora. Mano deixa aí. Cê quer ir? Ah que ora que vai sair vou. Vai Dani, velho eu quero ver se a sua pontaria é boa hein! Ah cara ae! Vai Aiversa que vai ter uma survival de chocolate Nossa! Ficou eu mesmo! Não, mas é minha vez, olha lá. Uou! Ele vai embora! Ah, ô! Tá bom, tá bom! Foi, velho! Léo, acho que tem a B aqui, mano. Ai, que frio! Quem que é o próximo? Eu e C, Léo? Ei, C! Eu confio no C, hein, pai. Eu confio no C. E eu não confio nele. Pior coisa que você vai fazer. Léo, você ficou com o que fazer no lugar? E tá uns bagulho picando. Por quê? Tá uns bagulho picando aqui, ó. Talvez não é abelha? Ou aquele negócio... Qual é o negócio daquele bicho? Não, nada a ver. Zangão. Nada a ver. Isso é bem atrás dos meios. Vai, Tiago, vamos ver se a mira é boa, hein? Confiança, hein? Que nada difícil! Mas eu tomei a cara toda de mim. Foi de novo, agora vai dar bom. Fica as cabeças em pé. Vai, ele! Boa! Isso é horrível, tá? Tá porra, viado! O que é isso, viado? Cara, eu vi um bagulho branco passando aí. O que aconteceu aí? Vamos lá, vai se ver. O que é que foi? O que é que foi? Mano, eu vi um bagulho aqui no palco. Eu vi um bagulho passando branco aí. E aí, tu pirulitão? Bora. Aê, vocês dois? Você vai com o pirulitão? Quero ver, para lá, tira as cabeças, olão! É ruim! Lá, ele doendo, né? Tá tirando tudo. Já vai! Bota a GoPro! Pinsagem do pincel nela! Confia, pai! Vai! Vai, Teco! Vai, Teco! Na mão ou no pé? Que louco! Que louco! Ah, tem um negócio aqui! Cara, tem bizorra aí mesmo! É Bonilla Airsoft isso aí! Caralho! Bonilla Airsoft mesmo! É aqui! O que é isso? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Que desgraçado! É! Ai, ai, ai! Foi! 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 Ai, ai, ai! Sai! Sai fora dele! Sai fora dele! Descobriram! Piscina nele! Piscina nele! Piscina nele! Foi! Foi! Nossa, é um bagabundo aí! Coloca a roca! Coloca! Pegaram! Pegaram! Acharam ele! Não foi! Mano! Sabes que é f***er! Cara! Tá sangrando! Oi! Cara! Sério! Jovem aqui na piscina! Jovem aqui! Rapaziada! Dale! Desculpa! Fui corrompido! Errei foi o Neymar! Errei! Ai! Eu fui.. Eu fui corrompido! Eu fui corrompido! Olha lá! Eu fui corrompido pelo sistema! Sabe porra! Que é isso? Renato! 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 Eu tentei, Renato! 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 Mano do céu! Mano do céu! Desculpa galera! Desculpa galera! Mano olha a confusão! Desculpa! Desculpa ninguém! O Bruno pegou uma em você! Mano vem aqui atrás do joelho! Deixa eu ver se marcou! Aqui ó! Marcou aqui gente! Mano olha isso! Não fiz nada! Ei pulei uma arma! Oxi! Ai! Cai em cima! Cai em cima do peixe! Cai em cima da cabeça! Ô gato! Eles aqui também estavam juntos! Piscina! Vai! Piscina! Vai embora! Caiu igual perda! Meu Deus! Renato! Renato não foi com o pai! Tira a câmera do Bruno aí também! Pelo amor de trabalho! Foi você que ia tirar em mim! Eu só tinha essa roupa! Os caras de bumbum! Viado! 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 Você sabe o que nós sofrem! É muito forte pra caralho! É muito forte! Eu levei viado! Ai! Léo! Obrigado Léo! Nossa! Eu atirei também! Obrigado nada! Vocês dois são fadas! Quem gostou do vídeo desse like! Mano primeira vez que eu participe! Uh uh! Ah fui também então! Uh uh! Tchau, tchau!